Os deputados participaram ativamente do debate sobre a Fundação Hospitalar de Saúde. No final, opinaram sobre os esclarecimentos prestados pelo secretário Almeida Lima. Ele está mostrando daqui por diante como vai gerir a Secretaria de Saúde do Estado. Então isso é muito importante, é uma palestra esclarecedora na qual também nós temos o Ramiro Roqueimbar, o procurador do Ministério Federal, dando boas explicações sobre o novo contrato, como daqui por diante vai gerir a Secretaria de Saúde do Estado. Em pouco tempo ele já abriu a Caixa Preta, que era a Fundação Hospitalar de Saúde, está em parceria com o Ministério Público Federal ao lado dele, discutindo, trabalhando. Eu não tenho dúvida que o povo de Sergipe irá ganhar. O Poder Legislativo fica muito feliz com isso, porque demonstra, por outro lado, a seriedade com a Assembleia Legislativa vem trabalhando e os seus deputados, cobrando aquilo que é de direito, que é o nosso papel. Que é saúde pública de qualidade para a população. Então esse requerimento veio para isso. Dados que ele traz realmente preocupantes. Mostra que parece que a Fundação Hospitalar não tinha gestores anteriormente, que não tinham responsabilidade em relação ao gasto dela, principalmente no que diz respeito à questão de pessoal. E que ele está com um olhar realmente de tentar otimizar, de tentar organizar. E a gente espera que isso efetivamente aconteça, porque a população está sofrendo. Nos deixa seguros, no sentido de que os próprios funcionários da Fundação, a Justiça vai estar acompanhando, não vai deixá-los abandonados. No final de todo esse processo, desse levantamento, dessas auditorias, aí sim, ver qual é o melhor caminho para a Fundação, se continua ou se vai extinguir, agora com a garantia de, principalmente, que os funcionários não serão abandonados. Eu acho que o que foi mais importante foi o secretário assegurar que continuará com os serviços da Fundação, buscando cada vez mais a eficiência para atender melhor a população, portanto, não vai ter uma descontinuidade. Asegurar que os funcionários concursados está assegurado o seu emprego, isso eu acho que foi de extrema importância. E o doutor Ramiro, eu acho que mostrar todos os procedimentos do Ministério Público e, acima de tudo, o Ministério Público Federal, mostrar para toda a sociedade sergipana que direitos humanos é exatamente a defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Sim, a população aguarda e muitos deles vão a óbito e, lamentavelmente, não tem uma solução. Então, é preciso que os recursos da saúde sejam, de fato, aplicados em benefício da população e que a população possa receber o atendimento adequado e os cuidados com a sua saúde de forma necessária. Nós dissemos sempre aqui nessa Assembleia que o problema do governo não é falta de dinheiro, como eles sempre dizem, mas falta de gestão. Em apenas alguns meses, o Almeida Lima demonstrou como estavam sendo mal utilizados os recursos da saúde e a Fundação Hospitalar de Saúde. Só de uma canetada, ele vai exonerar 300 cargos em comissão, gerando uma economia de R$ 1,5 milhão, que, na visão dele, não precisava. Ou seja, o aparelhamento do Estado, desde a sua criação, Fundação Hospitalar de Saúde, lá atrás, com o Rogério Carvalho, permaneceu-se com os outros secretários que passaram na pasta e agora ele está tirando toda essa sujeira e colocando em cima da mesa para que a gente, sergipano, possa acompanhar. Você vai mostrar aqui de cara o que está se passando na saúde de Sergipe. Eu quero dizer aos servidores, vocês estão de parabéns, que com todas as dificuldades, o cirurgia, o HU, o Hospital de Itabaiana, muitos hospitais, salva ainda muitas vidas. Ajuda muito esse povo sergipano, o povo da Bahia e o povo de Alagoas. Com todas as reclamações que nós ouvimos aqui, com todas as deficiências, mas é de um grande benefício que se faz na saúde de Sergipe. E o governador, quando lhe coloca na secretaria, lhe dá o direito de você vir ao povo sergipano e dizer, olha, as dificuldades são essas e nós vamos procurar a solução por aqui. Eu acho que isso aqui é fundamental. Não temos de que ter medo.